Música Nesta exposição nacional, criadores e apaixonados pelo marchador participaram de um leilão diferente. No Tatersal, 61 lotes com ofertas de animais, embriões, óvulos e coberturas de garanhões. Até aí parece um remate tradicional, né? Mas, nesse caso, todos os recursos são para o projeto Marchadores pela Vida. No final, mais de R$ 800 mil foram arrecadados. Uma prova de que a família Marchador vestiu mesmo a camisa do projeto. E quando a festa parecia completa, ainda houve um momento de pura emoção. Música O projeto Marchadores pela Vida foi lançado durante o Marchador Fest de 2014 em Florianópolis. O objetivo é ajudar entidades que atendem pessoas carentes no tratamento do câncer e na recuperação de dependentes químicos. Durante o Oscar da Raça, vários criadores já fizeram doações, mostrando que o espírito de solidariedade também é sem fronteiras. Música Outros eventos pelo país arrecadaram doações para o projeto. Os criadores aproveitaram os leilões, por exemplo, para movimentar a família Marchador. Não é um projeto só para a raça manga larga Marchador, mas eu acho que é para todos nós que se deparamos todos os dias com situações delicadas, com pessoas precisando de ajuda. E há essa necessidade dos criadores de ajudar as pessoas. Então, isso é uma concretização do sonho. Foram feitas várias reuniões para definir as diretrizes do projeto, questões jurídicas e financeiras foram discutidas para dar início às doações e escolher as entidades que receberiam os recursos. E depois de meses de muito trabalho, chegou o grande dia, o dia do leilão que vai arrecadar recursos para o Marchadores pela Vida e levar solidariedade a quem precisa. As coordenadoras do Marchadores pela Vida estavam animadas com a repercussão do leilão. Os criadores atenderam ao apelo e apoiaram com várias doações e também com a compra dos lotes leiloados. Todos acreditando no projeto, acreditando no nosso trabalho. As pessoas estão se juntando a nós, realmente, e trazendo sempre uma opinião nova, que isso nos ajuda muito, né, Paula? E, sim, os criadores estão acreditando e apostando no sucesso desse projeto. Hoje, realmente, é concretizar um sonho inimaginável. Agora, daqui para frente, é a gente fazer realmente esse dinheiro chegar onde precisa. E, cada vez mais, fazer isso crescer de uma forma ou de outra e alcançar mais gente que precisa. Representantes de uma das entidades beneficiadas compareceram ao leilão. A Fundação Sara atende a pacientes com câncer e pretende ampliar as instalações com os recursos que vão receber. Nós começamos em Montes Claros há 17 anos e há 5 anos estamos aqui em Belo Horizonte. E estamos agora com o projeto aprovado junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para captação de recursos para construir a nossa sede própria. Então, esse pode ser um dinheiro que venha nos ajudar bastante nessa nova meta que nós estamos traçando aqui para Belo Horizonte. O pavilhão redondo ficou lotado. Todos estavam felizes em colaborar e elogiaram a iniciativa. Temos que estar presentes, né, com uma associação que mostra sua força na sociedade em que está inserida. Acho fundamental, acho que é um lado que a gente vinha realmente merecendo da devida importância. Foi uma das mais fantásticas iniciativas que já surgiu no meio dos criadores do cavalo. Se no primeiro momento é pouquinho, se torna muito de acordo com a necessidade que nós temos no país. Uma raça tão grandiosa com tanta gente que pode ajudar, que pode fazer esse melhoramento. Acho assim que foi uma iniciativa ímpar para a nossa raça. E começou animado. O mestre de cerimônias leiloou duas camisas de times de futebol. A do Clube Atlético Mineiro, autografada pelo jogador e também criador Marcos Rocha, foi arrematada por R$ 2 mil. R$ 1 mil! 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 R E tem uma enorme equipa trabalhando, 0800 aqui, para o projeto. Então esse aqui que é solidariedade, paixão pela causa, amor pela causa, dedicação pela causa e todo mundo está abraçando ela. E o leilão teve um desfecho ainda mais emocionante do que se esperava. Uma das peças leiloadas teve um final carregado de sentimento. A joia desenhada e doada pela joalheira Angela Alvim foi arrematada por três irmãos, que deram de presente para a mãe. A iniciativa surpreendeu Dona Maria Marta e o motivo foi para lá de especial. A história do nosso com câncer começou quando o Marlon tinha 13 anos. Ele foi diagnosticado com um linfoma, foi um linfoma muito pesado, foi desenganado por várias equipes médicas. Mas graças a Deus, depois de sete anos, ele recebeu a cura. E depois, quando terminou o câncer do Marlon, infelizmente, começou o meu outro irmão, que é o Sandro Vieira, que é o criador do Aras Mais, do Mangalaga, também foi diagnosticado com outro tipo de linfoma. Para a homenageada, era difícil conter a emoção. Não tem nem palavras para dizer. Eu não sei nem o que fazer com essa joia. E ela ainda surpreendeu a todos, ao anunciar que doaria a joia para o próximo leilão do Marchadores pela Vida. Eu acho que ela deve ser revertida novamente, para poder ganhar mais dinheiro. Minha mãe vai ser a guardiã da joia durante um ano. No próximo ano, ela vai doar para o leilão. E a gente vai entregar para passar para frente. Porque eu acho que é isso que vale. Eu não esperava a minha mãe doar a joia, mas eu já sabia da grandiosidade dela. Ela é uma pessoa totalmente desprendida dos bens materiais. E eu acho que tudo já estava traçado. Eu acho que Deus já tinha feito esse projeto, já tinha essa missão para a gente. Eu já me sinto parte desse projeto, que é da Associação do Mangalaga Marchador, e que leva a gente aí na busca de ajudar o próximo. Porque quando a gente ajuda, a gente é muito mais gratificado do que quem está sendo ajudado. As proprietárias da joalheria se sensibilizaram com a história da família que arrematou o presente. Quando a gente soube da história de quem arrematou o leilão, foi um irmão para presentear uma mãe, uma família que foi envolvida com o câncer, tiveram uma vitória, e ainda desejam passar essa joia para frente, para que ela seja leiloada novamente, é muito bacana. Um final carregado de emoção, mas que não para por aí. Com certeza o Marchadores pela Vida vai ajudar a contar muitas outras histórias como essa. É o nosso marchador sem fronteira, e nós somos o Marchadores pela Vida. Se juntem a nós.